Estamos aqui na manhã desta quarta-feira, dia 9 de agosto de 2017, aqui na Avenida Governo do Laminha Filho, onde um senhor foi atropelado por uma moto. A informação é que estava com o carro de mão, com as ferramentas, aí fui atravessar. Aí passavam com o tom de uma moto, aí tentou desviar, mas não conseguiu, aí foi atropelado. Aí bateu com a cabeça na pista, está sangrando, e levou um corte aqui no pé esquerdo. Agora está sendo atendido pelo pessoal do SAMU, para encaminhar até o Hospital de Emergência do Agreste. O Giro de Notícias está aqui, para mostrar aos amigos do Giro de Notícias. O Giro de Notícias é sempre de olho. O Giro de Notícias é sempre de olho. O Giro de Notícias é sempre de olho.